Itália, Estados Unidos e Japão vão retomar a obrigatoriedade dos testes à Covid-19 para os viajantes que cheguem da China, que enfrentam uma forte vaga de novos casos. No caso de Roma, a medida foi tomada depois de mais de metade dos passageiros terem testado positivo num voo proveniente de Pequim com destino a Milão. O Ministério da Saúde português garante estar a acompanhar a evolução da pandemia na China, mas afirma que para já não vai adotar nenhuma medida adicional.